Caso de Solidão Coisas que eu sei, eu adivinho sem ninguém ter me contado Coisas que eu sei, o meu rádio relógio mostra o tempo errado Aperto play, eu gosto do meu quarto, do meu desarrumado Ninguém sabe mexer na minha confusão É o meu ponto de vista, não aceito turista Meu mundo tá fechado pra visitação Coisas que eu sei, o medo mora perto das ideias loucas Coisas que eu sei, se eu for eu vou assim não vou trocar de opa É minha lei, eu corto os meus dobrados Acerto os meus pecados, ninguém pergunta mais depois que eu já paguei Eu vejo um filme paus, eu imagino casas Depois eu já nem lembro do que eu desenhei Coisas que eu sei, não guardo mais agenda no meu celular Coisas que eu sei, eu compro aparelhos que eu não sei usar Mas já comprei Mas já comprei Boa, bota, bota, bota na pressão Olha que às vezes tá preguiça na rareia, mal feitiça Quanto quanto mais eu mexo mais me afunda em mim Eu moro no cenário, do lado imaginário Eu entro e saio sempre quando eu tô afastando coisas Coisas que eu sei, as noites ficam claras no raio do dia Coisas que eu sei, são coisas que antes eu somente não sabia Olha que coisas que eu sei, as noites ficam claras no raio do dia Coisas que eu sei, são coisas que antes eu somente não sabia Agora eu sei, agora eu sei Agora eu sei Agora eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu não sei de porra nenhuma Chama, chama, chama Ainda bem, que agora eu te encontrei Você apareceu assim do nada O momento que eu mais precisava, viu? Obrigado, cachaça Eu te amo Chama, bota Quero a pressão Ainda bem, que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém Toma, cachorra Nada por mim Ai, papai Se dá, eu não tava afim Até desacreditei Meu coração Assim Olha que agora você chegou Olha, é você Olha, é você que me faz feliz Olha, é você que me faz cantar Assim Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Vou deixar assim Vou deixar assim ficar Subentendido Olha, é você que me faz Olha que é como a ideia que existe na cabeça Sai, não Ou tem a menor obrigação de acontecer Olha, é você que me faz Olha que eu acho tão bonito isso De ser abstrado Bebe, abstrado, hein? A beleza é mesmo Tão fugaz Que palavra bonita, ué Olha, é você que me faz Olha que é uma ideia que existe na cabeça Ai, não Não tem a menor pretensão De acontecer Vai, canta assim, ó Olha que pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza Então, a alegria que me dá, isso vai sem eu lhe dizer Se a manhã não for nada disso, caberá só me esquecer O que eu ganho, o que eu perco, ninguém precisa saber